...19 milhões de reais de gestões anteriores, de acordo com a Procuradoria-Geral do município. Na área da saúde faltam até medicamentos, também não há dados sobre a quantidade de servidores e as informações sobre a contabilidade sumiram. Nas gavetas, pastas e armários, nenhum documento. Apesar do vazio, está difícil organizar a bagunça que ficou na Prefeitura de Porto Franco. Aqui, nesta sala, funcionava toda a contabilidade da Prefeitura. Nos cinco computadores que ficaram, nenhuma informação foi encontrada. A nova administração acabou descobrindo que os HDs das máquinas foram trocados. Dá pra ver que o dispositivo de memória que armazena as informações é novinho, enquanto o gabinete acumula poeira pelo tempo de uso. Na Secretaria de Saúde foi encontrado um cupom fiscal da compra de dois HDs no dia 1º de dezembro de 2016, em nome do Fundo Municipal de Saúde de Porto Franco. Sem dados sobre o funcionalismo público, a Secretaria de Administração, hoje não sabe nem quem são todos os servidores efetivos da Prefeitura, pra fazer o pagamento dos salários. Alguns serviços estão suspensos. A gente não está conseguindo emitir contra-cheque, contribuição de dentro do serviço, alvará também de funcionamento, algumas licenças também não estão sendo emitidas, justamente pela falta de informação. Não foi deixado nada nesse sentido. A gente está fazendo um levantamento geral, até pra ver a legalidade de algumas coisas que foram deixadas com relação ao funcionalismo. O único hospital do município, agora que a farmácia está sendo reabastecida com itens básicos, pra garantir o atendimento dos pacientes que fazem fila. Faltando muita medicamento, muita medicação de urgência, que era necessário para continuar o funcionamento com os pacientes, né? O setor de marcação, né? Central de marcação sem computador, que aliás tinha um computador, mas um não tinha CPU, não tem programa instalado, não tem nada, está sendo feito tudo manual. No período de transição, foram enviados ofícios, solicitando informações da Prefeitura, mas até agora nenhuma resposta. A nova gestão desconhece também os contratos de licitação ativos pra justificar um saque de cerca de 190 mil reais dos cofres públicos por transferência agendada no último dia 2 de janeiro, para o pagamento de empresas. O procurador diz ainda que o prefeito eleito, Nelson Horácio Macedo, recebeu o município com uma dívida... Aproximadamente 19 milhões de reais referente à Receita Previdenciária, a dívida é essa que a Receita Federal está cobrando do município, essa dívida foi deixada pelo ex-gestor Del Cris Maceu, referente às contribuições previdenciárias dos servidores que foram recolhidas, descontado, o servidor não foi repassado pra Receita. Obrigado. Obrigado.